Música Aqui no capítulo 4, o Eliseu vai mostrar esse lado assim da preocupação com os outros. O profeta não é só aquele que fala aquilo que Deus deseja, que ele fale. Ele também age, ele também, diríamos em nossos dias, ele também era Jesus para as pessoas. E o que ele vai fazer aqui foi muito parecido com o que Jesus fez. Várias coisas que acontecem neste capítulo, eu até anotei aqui, Jesus, 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 porque Jesus fazia exatamente isso, atos de bondade, de misericórdia, e nós vamos ver o profeta Eliseu fazendo isso agora. O primeiro fato, ele aumenta o azeite de uma viúva, uma viúva de um dos seus alunos, de um daqueles que participaram da escola dos profetas. Esse aluno tinha morrido, vamos lá, o verso primeiro diz assim, Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou Eliseu dizendo, Olha, meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Era uma pessoa boa. E é chegado o credor para levar meus dois filhos para lhes serem escravos. Então havia uma dívida de alguma coisa grande para poder levar os seus dois filhos, né? Então ele diz, o que eu faço? Eu não tenho dinheiro, só mulher viúva. Então Eliseu prontamente diz o que vai fazer aqui, até o verso 2 diz assim, Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? O que eu posso fazer por você? Aqui não é uma pergunta tipo assim, o que eu vou fazer por você? Não posso fazer nada, não. Sim, o que você precisa que eu faça? É muito bonita essa atitude quando as pessoas buscam, né? O que eu posso fazer por você, né? Nessas redes grandes, assim, tem aquela escrita num jaleco, posso lhe ajudar, né? O que eu posso fazer por você? O que você precisa? Então Eliseu se dispôs, diz, o que eu posso fazer? O que eu posso estar fazendo para você? Então ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. É bem interessante isso, né? É o suficiente. É o suficiente. Lembra-se de Elias, que ele vai imitar um pouco, né? Elias, a questão do azeite que não acabava, a botija lá da viúva, o azeite não acabava, na panela também não acabava, a farinha. Então o que é para Deus? É suficiente, é o pouco que você tem. Então isso para Deus pode ser multiplicado, isso para Deus é suficiente. Basta a gente entregar o coração. Uma vida para Deus. Para que as coisas que têm um pouco valor, tenham um valor. Para que aquilo que você precise aconteça. Então o que você tem? Só tem uma botija de azeite. Quer dizer, não tem nem farinha. E ele disse, tá bom. Então, disse ele, vai e pede emprestadas vasilhas. A todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas, ele disse assim, é bastante mesmo. Aqui nós vamos aprender o que nós podemos fazer pelas pessoas mais pobres. Evidentemente que eu não estou falando aqui de fazer um milagre, né? Você pode fazer, se Deus lhe permitir, amém, aleluia, me avise. Mas o interesse de poder estar com as pessoas mais simples, mais necessitadas, era um ex-aluno, né? Morreu, não era mais aluno. Eles, eu podia ter dito assim, olha, desculpe, mas a escola não tem condições. E disse, bom, eu vou te dar aquilo que eu recebi, tá? Não tenho prata nem ouro, mas ouro mais te dou do que eu tenho. E o poder de Deus estava à disposição. E isso está eternizado aqui nessa história. Um pouco de azeite iria mudar a vida dessa senhora. Vai lá e pega uma porção de vasilhas vazias. E qual era a ideia aqui? Então você entra, traz as vasilhas para dentro do quarto, né? Por exemplo, da casa, e pega essa vasilha que está cheia e vai preenchendo cada uma delas. Isso quer dizer, a vasilha, o azeite que estava na vasilha, não, isso acabou. E ela conseguiu preencher as vazias. E aqui o verso 6 diz assim, Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, Chega-me aqui mais uma vasilha. Olha, já preenchei essa daqui, manda mais outra vasilha. E o filho responde, não há mais vasilha nenhuma, mamãe. E a Bíblia diz assim, e o azeite parou. Suficiente. Sem esbanjar. Deus está lá na conta. Que coisa maravilhosa. A multiplicação dos pães, dos peixes, sobraram 12 cestos e eles foram reocupados. Foram reencaminhados para outros lugares que precisavam. Uns foram jogados fora. Então Deus tem a conta. Ele deu para Elias, lá atrás, a comida que o corvo trazia de manhã e à tarde. Ele deu a comida para amanhã, para tarde, para a hora do almoço e para tarde. Para Elias e a viúva, de Sarepta. Então, na conta. Não tem a mais, não é? Deus faz assim, pronto. O maná pega só o que você pode pegar. Tem lá a quantidade por pessoa. E não pega mais, porque ele vai estragar. Não guarde o maná. Tem todo dia. Então a gente tem que aprender a depender de Deus. Eu viajei esses dias, voltando do Rio de Janeiro. Essa última viagem, fui para Angola. Vou até Luanda, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vim para São Paulo. E viajei com um pessoal muito simpático. Eles estavam indo para o Nordeste do Brasil. Famílias que se reuniam para passar juntas as férias, juntas as férias. Eu achei bonito aquilo. Mas o indivíduo que estava do meu lado, assim, estava morrendo na decolagem e também na aterrissagem. Estava assim. Lá na viagem estava feliz, mas estava morrendo de medo, de medo. E eu falei para ele assim, eu também tenho um pouco de receio. Estava tentando animar, conversando com ele enquanto subiu. E eu falei assim, eu sou um pouco ansioso também. Ele falou, ah, eu sou ansioso. Eu sou muito ansioso, eu sou muito ansioso. Eu já quero que quando comece, já termine as coisas. Eu fico pensando, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois da manhã? Eu falei, isso é excesso de futuro. Aí ele riu e falou, é verdade, excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Nós não precisamos viver no futuro agora. Nós podemos viver no presente agora. É o que a gente tem, né? Futuro a gente não tem. Então, eu me programo para viajar, para ir para a praia e chove. Eu tenho que ter um plano B. Eu não posso, se chover, mas se chover, o que eu vou fazer? Não, um plano B, vamos ficar dentro da casa, vamos fazer isso, visitar um museu. Sei lá, vamos fazer alguma outra coisa. Mas há pessoas que vivem muito no futuro, né? Muita ansiedade, muita ansiedade. E aqui Deus ensina uma lição. Só o suficiente. Tá lá. E o que ela fez com essas vasilhas? Vai, ele disse, verso 7, vende o azeite e paga tua dívida e teus filhos e vive do resto. Fizeram muita coisa, ela conseguiu muitas vasilhas. E as preencheu. Então, com cuidado de Deus. Aí vem uma outra história, Eliseu e a Sunamita. Ela era de Sunem, uma mulher rica. E sempre que ele passava por aí, ela o constrangia a comer pão. Daí, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para comer. Ela, o seu marido, tratavam muito bem o profeta. Até que ela disse ao marido, olha, veja o que ele está sempre passando por nós, esse homem santo, esse homem de Deus. O homem santo, o homem de Deus, é bom tê-lo aqui em casa. Ele é agradável. Ele vem e tranquilo. Esse era Eliseu. Eliseu muito simpático, né? Alguns até o veem assim com uma figura um pouco mais complicada, mas ele é muito simpaticíssimo. Vamos fazer para ele um quartinho lá em cima, pequeno, quarto pequeno, obra de pedreiro. Ponhamos nele uma cama, mesa, cadeira e caneiro. Quatro coisas simples para ele poder viver ali. E quando ele estiver passando por aqui, ele pode se retirar ali. Ele pode descansar ali se quiser. Ele pode parar para trabalhar, fazer o que quiser. E um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Era uma bênção, né? Ter uma família assim, que pudesse estar sempre apoiando o seu trabalho. Ele corria para lá e para cá. Ele não tinha família, ele tinha que correr, ele tinha que fazer o trabalho de Deus. Então, disse ao seu moço, chama essa Tsunamita. O moço estava com ele, esse Gease. Então, ele disse assim, bom, este disse era seu moço. Diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Se há de fazer, o que se há de fazer por ti? O que eu posso fazer por você? Como é que eu posso ajudar você? Me diga aí alguma coisa. Ela diz assim, olha, eu habito no meio do povo, aqui do meu povo, eu estou feliz, eu não tenho falta de nada, eu estou bem aqui, eu não preciso de nada. Mas também, há pessoas que fazem um favor esperando o outro, né? Até estou obrigado, né? Alguém faz um favor para você e diz, obrigado. Quer dizer, eu estou muito obrigado ao que você me fez e tenho que retribuir. Eu gosto muito do espanhol, que diz assim, gracias. Ok, foi de graça. Você me fez e eu aceito com gratidão. Eu não tenho nada para retribuir a você. Então, ela disse, olha, eu habito no meio do povo, eu estou bem, mas alguma coisa que eu posso pedir para o rei, para o comandante, eu conheço esse povo todo, para deixar você melhor aqui. Ela disse, olha, não tem nada o que fazer. Mas Gease, respondendo para Eliseu, disse assim, mas ela não tem filhos, mas ela não pediu filhos. Ela não pediu nenhum filho, ela só disse assim, eu não preciso de nada. Gease que disse, ela não tem filhos, o marido dela é bem mais velho, possivelmente não vai poder ter filhos. Então, disse Eliseu, chama, chamando, ela se pôs à porta, respeita, não entrou no quarto, né? Uma mulher de respeito. E o profeta disse, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ele oraria para Deus, e Deus já deve ter dado uma revelação para ele, claro, para falar isso. Daqui a um ano você vai ter um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não, não mentas para a tua serva. Cara, mas queria uma mulher judia, queria ter um filho, descendência, herança e tudo mais. Mas, bom, dali a um ano ela concebeu e deu à luz um filho. E eles ficaram muito contentes, conforme Eliseu havia falado. Ele estava com seu pai, junto com os segadores, lá na lavoura e tal. E o menino começou a sentir dor de cabeça, aí minha cabeça, aí minha cabeça. Uma doença. Levaram-no para sua mãe e ele até o meio dia morreu sentado no colo da mãe. Então, puxa vida, né? Teve o filho e agora ele morre. Por que que ele morreu? Ela pede licença para o marido para ir atrás do profeta. Sabia mais ou menos onde podia encontrá-lo. Ou encontrou. E disse, olha, o meu filho morreu. O que que eu posso fazer? Eu preciso de você lá para me ajudar. Então, imediatamente ele deu a ordem para Gease. Gease, isso aí é a tsunami, corre ao seu encontro e diz, vai tudo bem contigo e tal. Então, vamos resolver o seu problema. O que é que está acontecendo? Ele descobriu que o menino tinha morrido. Mandou Gease na frente com um bordão para poder fazer alguma coisa pelo menino. Mas ela disse assim, eu não saio daqui sem você, eu não vou te deixar aqui. E ele foi atrás. Gease passou, tentou com o bordão, chegando a casa, ressuscitar o menino ou fazer alguma coisa, não conseguiu. Aí então Elias chega, vai até o quarto, se debruça sobre o menino, aquece o corpo do menino. O menino espirula sete vezes e ele é devolvido à mãe. Então, é bem interessante. Aqui são três histórias. A primeira, são três, a segunda dividida em duas. Mas a primeira que o azeite da viúva se multiplica, ele multiplicou os pães e peixe, Jesus. Aqui é um símbolo do que Jesus fazia. Aqui ele ajuda uma mulher. O que eu posso fazer? Você é um filho, ok? E a mulher teve um filho, o filho morre. Ele ressuscita o filho, Jesus também ressuscitou. Então, são símbolos assim das atitudes que Jesus teria, né? É um símbolo de Cristo. Nós precisamos ser Jesus para as pessoas. Havia um outro problema em Gilgal. As pessoas estavam com fome e de repente colocaram uma comida dentro de uma trepadeira silvestre, né? Um tipo de melão, assim. Eles não conheciam bem, fizeram. E as pessoas estavam passando mal, estavam morrendo. Então, morte na panela, homem de Deus. E não puderam comer. Não comeram. Alguém se sentiu mal. Não vamos comer isso. Ele colocou, então, farinha ali e tirou a morte da panela. Foi um outro milagre que ele fez por aí. E o último milagre, são quatro milagres aqui. São com os pães. Poucos pães. 20 pães de cevada alimentaram 100 homens. E ainda sobrou. Jesus fez um milagre na multiplicação dos pães também. Então, histórias lindas aqui de Eliseu. Capte a lição. Vá lá captar a lição de cada uma dessas histórias. A essência de cada um desses textos, né? Dando atenção para os pobres. A mulher que não podia pagar a sua dívida. Ajudando uma mulher rica que não precisava de nada. Mas ele imaginou a questão do filho. E era essa uma questão importante. Mora a criança. Ele vai lá e ressuscita. Parecido com Elias também, né? Parecido com o filho da viúva de Naim. A ressurreição. Então, aí temos um Elias de coração aberto, amado. Um Elias que se interessava pelas pessoas, pelas coisas mais diferentes. Tem morte na panela. Amor, então vamos resolver. Vamos pôr farinha. Não que a farinha tivesse algum antídoto. Deus é que estava dirigindo o profeta a fazer isto, né? Vamos alimentar. Nós temos 100 pessoas. Não tem nada. Vamos lá. 20 pães. Dá certo. Então, são atitudes lindas. Atitudes de interesse pelas pessoas. Que possamos nós também ter esse interesse profundo pelas pessoas. Aquelas que não podem nos dar retorno de nada, né? É o melhor tipo de atitude. Eu queria orar com você para terminarmos esse programa. Daqui a pouquinho você vai ver um vídeo, um clipe musical. Antes vamos orar. Pai querido, que a Tua bênção esteja conosco. Que possamos ser Jesus para as pessoas. Que possamos praticar atos de bondade para aqueles que estão próximos. Aqueles que estão distantes. Aqueles que conhecemos. Aqueles que não conhecemos. Que possamos ajudar pessoas no inverno, no verão, na plumavera. Todos os dias, à noite, durante o dia. Em todas as circunstâncias, Pai. Dá-nos este bom Espírito de Cristo por Jesus. Amém.